Eu tinha um filho que estava pequenino, aí eu levava ele para o mato, aí a pesquisadora que nós andávamos com ela, ela tinha os binófios, e aí nós ficávamos fazendo o serviço de medida, de altura e grossura das aves, e ele ficava olhando, então isso para mim marcou. Tchau!